Música Santo, glória a Deus Pai de Senhor, queridos Satisfação grande adorar com vocês essa noite Já me encontro muito emocionada Impactada Envolta Pela unção que está nesse ambiente A gratidão é grande A presença não dá para contabilizar Deus abençoe essa casa que eu amo por demais Uma parte da minha família Está comigo o meu esposo, o pastor Elito Batista Que muitos de vocês conhecem E essa casa, ela é marcada por uma presença De promessa realizada Se você pode levantar suas mãos por gentileza Diga assim, eu entendo Que esta casa Não foi o homem que abriu Foi a promessa de Deus Que se cumpriu nessa casa Diga, eu vivo Diga, eu viverei ainda As promessa do Senhor Espírito Santo Eu sinto a sua presença Você sente? O Senhor disse isso Se vós, se vós estiveres em mim Alguém ouve? Se vós, se vós estiveres em mim Alguém ouve? E as minhas palavras estiveres em vós Alguém ouve? Tudo que vós pedires Alguém ouve? Ó Pai Alguém ouve? Será que eu sou? Aonde Jesus está Alguma coisa Ele irá comer Ou adore O Deus de Pedro está na casa O Deus que transformou a história de Pedro Olha ele aí Olha ele aí Por isso que Pedro disse Para onde nós iremos? Para onde eu irei? Só tu tem Só tu tem palavra de vida Só tu tem palavra de esperança Só tu tem palavra de restauração Só tu és digno O Senhor é diferente Essa noite Culto da família É marcada Por uma graça extraordinária Do Senhor Espírito Oh glorifique Exalte Celebre Celebre Pedro preferiu Seguir Jesus Oh Não por causa daquilo que Jesus fazia e transformava E essa noite não é diferente convosco Aonde Jesus está Alguma coisa Vai acontecer Grazi Uns tem cura Outros tem transformações Que tem cânticos espirituais Esse culto aqui é um culto espiritual Oh O culto espiritual é diferente Nós engolimos Sentimos Degustamos Meu amigo Da graça extraordinária Oh Da chequinar Da pura Presença Seja embebedado Beba dessa água Beba dessa água Seja embebedado A presença do Senhor Espírito Inunda 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 Jesus Essa noite Glória seja Dada A pessoa Dele Você que está Com as mãos vazias Dê uma salva De palmas Oh Oh É pra ele Ovacionamos A tua pessoa Ovacionamos A tua presença Oh Oh Maravilhoso Conselheiro Uh Deus forte Pai da eternidade Uh Príncipe da paz Oh Ele é o alfa Uh Ele é o ômega Oh Ele é o bispo de Deus Ele é estrela Resplandescente Da manhã Ele é marido Ele é marido Da viúva Ele é pai Do sol Alguém orava Xandararacoi Uh Eu não magou Manda Ei Xeraraba Ei Uh 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 Olha ele aí Pode tocar Senhor Espírito Santo Pode tocar Nessa mulher A sua graça É derramada Sobre nossos corações Isso Se expresse Oh Se expresse Faça seu culto Isso Alguém está gritando Glória Alguém está falando Em línguas Alguém está se edificando A si próprio É onde a igreja Descanse É aqui É onde você recebe Comandos É aqui É onde você chega Cansada Você sai Cheio da presença Alegre Dessa presença Extraordinária E ela emana Da eternidade Para os vossos corações Isso Isso A chegava A mim Se a chegue A chegava A mim Se a chegue A ele Se a chegue Se apresente Isso Cante 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 com os espirituais Essa noite Cante Celebre Rega seus braços Com gratidão Porque a presença Dele é real Imponha As vossas Bíblias Por gentileza Essa noite No livro das crônicas Primeira de crônicas Glória Glória a Deus Como o Espírito Santo Testifica a palavra Pastor Hélito Deixou essa palavra Ontem na igreja Muito profunda E essa palavra Que essa jovem Linda Minha amiga Grazi Antecedeu a mim É puramente Do Espírito Para alguém Porque o Senhor Não fala Para as paredes E eu ouvi Essa mensagem Ontem De uma forma Diferenciada Porque assim É a palavra Primeira de crônicas Capítulo De número 7 Graças a Deus Graças a Deus Glória a glória Oh Jesus Obrigada meu pai Por essa jovem Por essa jovem Oh Você está perto de alguém Que é milagre Eu vou repetir Porque eu olhei para uma agora Oh Alguém que um dia eu conheci Que pensava que não ia ser Nem ter nada Está ali Você está perto de um milagre Isso Olha a cabeça Você é um milagre Se posicione Você é um milagre E está escrito Em primeira de crônicas Capítulo 7 Versículo de número 20 A seguir A epígrafe do texto Na minha tradução Diz Os descendentes De Efraim Estes foram Os descendentes De Efraim Sutela Que foi o pai de Bered Pai de Itaad Pai de Eleada Que foi o pai de Itaad Pai de Zabade Pai de Sutela Ezer E Eliade Filho de Efraim Filho de quem? Filho de quem? Foram mortos Por homens Da cidade de Gat Foram o que? Quando tentavam roubar Os rebanhos deles Efraim chorou Muitos dias Por eles E seus parentes Vieram Consolá-lo Depois de Se Deitou de novo Com sua mulher Ela engravidou E deu a luz Um filho E o chamou de que? Berias Pois tinha acontecido Uma desgraça Em sua família Sua filha Chamava-se Sera Foi ela Que fundou Bete Oron Alta E Bete Oron Baixa E também Usem Sera O filho de Beria Foi Refa Pai de Rezefe Que foi o pai De Telá Pai de Itaã Pai de Ladá Pai de Amiúde Que foi o pai Pai de Elisama Pai de Num Que foi o pai De Josué Alguém está aí? Isso Se acende por favor Coloca suas bíblias No colo Glorifique por essa palavra Só a leitura Da palavra Para quem conhece Um tanto da história Bíblica Já traz a baila Uma alegria Um fervor No espírito Quando você Faz menção Da palavra Medita na palavra Quando o texto A flecha É lançada Do altar Você já sente Um prazer Você já sente Um gozo Diferente Você já sente Se regozijante Feliz Porque o Senhor Está declarando Uma profecia Para você E essa noite Tem uma palavra De Deus Para a sua família Tem uma palavra De cura Para a sua alma Tem alguém Com caneta Isso é muito bom Alguém ouve Esse texto É fundamentado Em uma história Que aparentemente Ia dar tudo errado Existe Alguns nomes Nesse texto Lido Que muitas vezes Não gostamos De ler É genealogia E nessa genealogia Tem uma profundidade Menda Para a sua vida E essa noite Vem comigo Por gentileza Quem é Efraim? Quem é o pai De Efraim? Todos nós Somos sabedores Efraim É filho De José Amém? Todos nós Somos sabidos Que Efraim Filho de José Irmão de Manassés É impossível Falar de Efraim Sem falar De José Existe Muitas vezes Problemas Em famílias Na família Dos seus avós Bisavós Tetravós Problemas Que talvez Você Não ficou Sabendo Mas não existe Família Totalmente Perfeita Alguém ouve? Onde tem Imperfeição Jesus É a cura Onde tem Transtorno Jesus É a libertação Alguém está me ouvindo? É o que Deus Está dizendo Para você Eu estou No meio Da família Eu estou No meio Das casas Eu opero Tanto o Querer Como o Efeto Não existe Falar de Efraim Sem falar De José Sabemos que José Teve um sonho E o que eu acho Magnífico É que o sonho Não veio Do mesmo O sonho Veio Do santo Do santo O eterno O que não dorme O que chama as estrelas Pelos seus nomes E elas obedecem Alguém está me ouvindo? E ele está aqui Ele é o guarda De Israel Alguém está me ouvindo? Ele faz cessar As guerras Quebra o arco Corta a lança Alguém entende O que eu disse Esta noite? Esse Deus Está em nosso meio Deus colocou Dentro de José O sonho Existe sonho Que não foi você Que projetou Existe sonho Que não Eu vou ser doutora Eu vou ser médica Na área da Ginecologia Tem sonhos Que não vem do seu papai Tem sonho Que não vem da sua mamãe Tem sonho Que não vem do seu coração Deus está dizendo Esta noite Como eu fui com José Eu sou com o seu coração Nesta noite A Bíblia vai nos dizer Que José Foi fiel José Foi fiel ao pai José Foi fiel Para com potifar José Foi fiel Preso nas masmorras José Foi fiel No Egito Aonde colocasse José José Seria fiel Alguém entende O que eu estou dizendo Para que você Tenha uma vida Equilibrada E feliz Independente Das perdas Independente Do olho grande Independente Das intempérias Independente Das invejas Das palavras Ou falácias Você precisa Ser fiel Alguém entende Dela idade Faz parte De um caráter De alguém Que ama Deus Que conhece A Deus Não só De ouvir Falar E essa noite Deus me trouxe Aqui para dizer Como eu fui Como eu fui Com José Eu sou Com a sua Casa Como eu fui Com José Eu sou Com seus Filhos Como eu fui Com José Eu estou No teu Chamado No teu Ministério Alguém está Entendendo Alguém tem Vontade Glorificar Alguém tem Vontade De aplaudir Alguém tem Vontade De ovacionar Essa noite O Deus E José Está aqui Nessa casa O tempo O tempo Vai passar Diga assim O tempo Vai passar Olhe para o lado Diga Vai passar Espera um pouquinho Seja fiel Porque Deus Está no controle Da sua casa 22 anos 22 anos Jacó Ficou Sem saber A verdade Segunda Coisa Que eu quero Pontuar Não importa Os anos Você vai Saber a verdade Alguém está Me ouvindo Dizer essa noite Não importa Quantos meses Não importa Quantos dias Não importa Quantos verões Quantas primaveras Ou inverno O meu Deus Me trouxe Nesse culto Da família Para dizer Para os santos Você vai ficar Sabendo A verdade Porque o tempo Da honra Está chegando Para tua casa Você vai ficar Sabendo Da verdade Jacó Chorou Chorou Mas a verdade Chegou Alguém recebe O tempo Eta O tempo Não Assassina A verdade O tempo Não mata A verdade Alguém está me ouvindo? O tempo Da mentira Não é mais poderoso Do que o tempo Da verdade Alguém está me ouvindo? A verdade Está entrando Em algumas casas Aqui essa noite Alguém ouve? A verdade Está entrando Em algumas casas Essa noite Alguém recebe? Quando a verdade Chegar As coisas Vão para o lugar Alguém entende? Não tenha medo De saber a verdade A verdade Reconstrói A verdade Cura Alguém entende? A verdade Sara As feridas Da alma Alguém pode Aplaudir a Jesus Essa noite Orecala Amada Xandarabaco José passou Por N coisas E o que você Tem passado? Ei Preste bem atenção Essa noite Eu vou parar Um pouco agora José passou Por N coisas E passou E passou Coisas Com pessoas Que ele Não esperava Totalmente Quando você É diferente Quando você Lida com a Verdade Muitos Não vão Gostar De você Porque a Verdade Muitas Vezes Confronta Quem quer Viver na Mentira Quem vive Na verdade Muitas vezes Perde emprego Quem vive Na verdade Muitas vezes Perde amigo Quem não é amigo E essa noite Deus está dizendo Para alguém Acalma teu coração Porque essa fase Porque essa fase de mentira Está acabando Alguém está ouvindo? Acalme teu coração Porque essa fase de mentira Está acabando Deus Ele vai organizar Sua casa Em um tempo Que você não está Nem mais esperando A verdade Parece que não está Chegando Mas Deus Está dizendo Ela vai chegar José Passou por N coisas Parecia Que ia ser Escravo Parecia Que não ia Casar Parecia Que não ia Ser ninguém Só que O dono Do sonho Não era Jacó O dono Do sonho Não eram Seus irmãos O dono Do sonho Não dorme Chega o tempo O tempo O tempo dele Governar Terceira coisa Eu sei que Existem pessoas Aqui nessa noite Que não estão Sabendo governar Eu quero Profetizar Está chegando O tempo Que você Vai governar Está chegando Um tempo Que você Vai governar Governo Você vai governar Sua casa Direito Você vai governar Sua mente Está chegando Um tempo De Deus Para a sua vida Um tempo De governo Extraordinário Oh glória a Jesus Levante a sua mão Levante a sua mão Levante a sua mão Levante as suas mãos Levante as suas mãos Diga assim Nada Vai atrapalhar Essa noite Diga Nada vai Atrapalhar Essa profecia Diga Eu não vim aqui Para sair Da mesma forma Que eu entrei Diga Diga Essa noite Todo cisco Está caindo Por terra Porque eu preciso Entender a palavra Profética Dessa noite Eu quero te dizer Essa noite Estou pensando Que você não vai ser feliz Mas você vai ser feliz Estou pensando Que você Não vai dormir direito Mas você vai dormir direito Estou pensando Que o sonho Não vai ser estabelecido Mas vai ser estabelecido 22 anos Uma mentira Que parecia Que era verdade Eu piso nessa casa Aqui hoje Mais uma vez Para dizer Que as mentiras Que estão levantando Contra a sua casa Contra essa igreja Está caindo por terra Porque o Deus Dessa casa O Deus da verdade O Deus da vida Ele ainda é dono Ele ainda faz Ele ainda é A Bíblia vai dizer Que se José Casa-se Que se José De escravo Entre aspas Balança a cabeça Eu não sou escravo Nunca fui escravo Eu já fui Antes de Jesus De conhecer Jesus Agora eu vivo Como Jesus Deseja Que eu viva Diga A escravidão Já caiu Por terra Diga Eu sou livre Para a glória De Deus Pai Diga Eu recebi Cura Na minha alma Eu recebi Cura No meu Espírito Aleluia José Ele tem Esses dois Filhos José Ele tem Esses dois Filhos E eu pensando Hoje a tarde Eu disse Manassés E Efraim Manassés Deus Deus me fez Esquecer Quarta coisa Que eu quero Liberar Essa noite Se você Não esquecer Você não vai Crescer Vou repetir Para alguém Quando Manassés Nasce José De Deus Me fez Esquecer Todo O meu Trabalho E de Toda A casa Do meu Pai Ele está Dizendo Assim Eu sei Que me fizeram Sofrer Eu sei Que machucaram A minha Alma Eu Não sou Doente Não tenho Amnésia Mas Deus Do meu Pai Deus Que transformou O meu Pai Ele me Acompanhou Nessa Trajetória E quando Manassés Chega Ele diz Eu preciso Esquecer Desse trabalho E toda Perversidade Que os meus Irmãos Fizeram Comigo Eu quero Dizer algo Para alguém Que está Entre nós Você Precisa Esquecer Esquecer Pelo Espírito De Deus Você Precisa Dar Passos Para frente Enquanto A amargura Estiver No teu Coração Enquanto Essa ferida Estiver Sangrando Enquanto Você Sentir Essa dor Você Não vai Produzir Crescimento Alguém Entende? Eu quero Te dizer Essa noite Deus Vai fazer Com que Você Lembre Mas Não tenha Mais dor Lembre Mas Não tenha Mais agonia Lembre Mas Receber Essa noite Manassés Faz Você Esquecer As perversidades Aquela Ingratidão Que fizeram Com você Manassés Aquela Situação Eu não Merecia Manassés Manassés Orem A cantora É Mande Que Ter Oman Abandou Com O Nananá O Cantor Mande Sempre O Cantor E Lom Dore Magom E Nená Prondé O Cão Sá O Ele Lá Cantor E Dura O Cantor E Mendo Sante O Man Cantor O Varás O O Lá Mando Que Mande Che Deixe Manassés Nascer Deixe Manassés Nascer Deixe Manassés Nascer Hoje Aqui Pastor Eu não consigo Nem entrar Naquela rua Que eu me lembro E meu coração Dói Eu não aguento Pastor Vê aquela foto Que minha alma Gime Deus está Dizendo Deixa Manassés Nascer Deixa Manassés Nascer Para Para Que Você Se Esqueça Se Esqueça Daquela Traição Terrível Se Esqueça Daquela Bofetada Que Você Tomou Muitas Vezes Esqueça Daqueles Olhares Tenebrosos Olhares 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 Alguém Me Ouve Olhares Sabe o que Jesus está Dizendo Eu preciso Esquecer Porque Eu lembro Como se fosse Outro Eu gritando Na cisterna E meus Irmãos Em cima No tampão Comendo pão Eu gritando Me tira daqui Por favor Azé Me tira daqui Me tira daqui O que foi que eu fiz Tem horas Em nossa Alma Que nós Precisamos Abrir essa Caixa Para que o Espírito De Deus Adentre Na Profundidade Dela Alguém está Me ouvindo Tem gente Chorando Tem gente Com os olhos Deixado Deus está Dizendo Nessa noite Você não tem Amnésia Eu sei que você Não tem José gritou Na cisterna Era um jovem De 17 anos Quantos dias Quantos anos Deve ter chorado Ai meu pai Ai que dor O senhor Não pode me socorrer Pai Ai meu pai Eu andei Como escravo Ai meu pai Ai meu pai Ai Eu sou Encamaz Alguém está Me ouvindo A pior dor Que existe É quando você Sente E finge Que não está doendo A pior dor Que você Que você sente É quando você Sabe que Eta Que arrancar a túnica Que te vendera E você finge Que não aconteceu nada Manassés Manassés Vai nascer Manassés Precisa Nascer Aqui Oh Deus está Deus está Te dando Estrutura Deus está Te dando Estrutura Deus está Você acha Que Deus Ia deixar Qualquer um Ser um governador No Egito Você acha Que Deus Dá uma unção De profeta De visão Para qualquer um Orecamar 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 Quando ninguém Mais tiver Alegria Vão te procurar Porque você tem Quando ninguém Mais tiver sorriso Vão te procurar Porque você tem Alguém entende? Deus Essa noite Está dizendo Bota para fora Essa dor Bota para fora Essa angústia Bota para fora Os traumas Bota para fora Aquela ferida Porque você Lembra Você lembra Quando ele pega Manassés Deus me fez Esquecer De todo O meu trabalho E de toda A casa Do meu pai Agora eu sou livre Daquilo que meu pai Meus irmãos fizeram Alguém entende? Agora eu sou livre Daquilo que aquela mulher Fez comigo Agora eu sou livre Eta Eu sou livre hoje Porque alguém Que era para tomar conta De mim não tomou Alguém ouve? Agora eu sou livre Agora eu sou liberto Agora eu posso voar Se você está aqui dentro Dessa casa Eu sei que você está Deixa o Espírito de Deus 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 Está chegando aí Manassés precisa chegar Para que Efraim chegue Para que haja um crescimento Desenvoltura Eita Eita Jesus que é isso Sabe por que algumas pessoas não crescem Não desenvolvem Porque é amarrado no passado Semblante está sendo O semblante está sempre feio A autoestima está muito baixa sempre Não tem como crescer Como vai ser uma administradora no Egito ferido? Alguém me ouve? Eu preciso falar isso Como vai ser uma administradora no Egito ferida? Alguém me ouve? Como vai ser uma governante Machucadinha Ferida Como vai ser um excelente doutor Sempre ferido Sempre cabeça baixa Sempre na insônia Sempre no rancor Sempre na ira Deixa a manassés nascer Deixa a manassés nascer Deixa a manassés nascer Deixa a manassés Porque existem pessoas feridas Que não querem que o outro esqueça a ferida Muitas vezes Muitas vezes sentam-se ao lado do ferido E ficam Eu também passei por isso Eu sei como é É assim Dói Essa noite o Espírito Santo está dizendo Manassés Vai nascer de dentro de você Eu vou repetir Não é do seu vizinho É de dentro de você Manassés vai nascer de dentro da sua alma Você vai produzir essa cura pelo Espírito Santo Que mora dentro de você Quando ele esquece o transtorno familiar Efraim nasce Ele diz Deus me fez crescer na terra da minha aflição Efraim quer dizer dupla frutífero Duplamente próspero Duplamente frutífero Vou repetir Duas vezes poderosa Duplamente enriquecedor Alguém entende? Deus está dizendo Depois que você esquecer Aquela tapa Depois de você esquecer Aquela difamação Aquela calúnia Depois que você esquecer Efraim está chegando aí É um tempo de dupla honra É um tempo de ser próspera É um tempo de dar frutos Alguém entende? É tempo de Efraim nascer Se você Ficar esperando que alguém diga que você é bom Que você está melhor Você morre Se você ficar esperando que alguém diga que você está bem sucedido Você não vai para frente O tempo vai passando Efraim agora é um homem Efraim agora tem esposa E Efraim tem uns filhos E um dos filhos chama-se Efraim Os filhos são Ezer e Eliade Isso aqui me trouxe um confronto terrível Que Ezer e Eliade Se tornam ladrões Só porque é abençoado Só porque ensinou os filhos Só porque fez tudo certo Você acha que muitas vezes Não vai nascer uma Ezer na casa? Aqui aperta Os pais As mães Os líderes As tias Como eu sou E apaixonada por eles Precisa saber Que não é porque é próspero Não é porque recebeu a dupla honra e bênção Porque Efraim Não era para receber essa bênção toda Era de Manassés Mas Deus quis assim Alguém está me ouvindo? Só que dentro da casa nasce uma Eliade Eliade gosta de roubar Animais Rebanho dos outros Só que um irmão Junta-se a outro Se um já dói Imagine dois O texto vai dizer Que os dois filhos De Efraim Foram mortos Assassinados Por homens Da cidade de Gat Quando tentavam roubar Os rebanhos dele Ezra é ladrão Mas não é porque Efraim ensinou Alguém está me ouvindo? Meu Deus Eliade tem mau costume Mas não é Efraim Que ensinou Uma hora A má notícia A má notícia chega Alguém está ouvindo? Culto da família Você conhece seus filhos? Muitas vezes não Essa noite O Espírito de Deus Vai nos ensinar Algumas coisas aqui É muito fácil Eu detectar Algumas debilidades Nos seus filhos E não perceber Na minha casa Alguém está me ouvindo? Você que está sofrendo Você que está Angustiosa Aqui dentro Porque um dos seus filhos Tem uma situação difícil Deus me trouxe aqui Para te dizer A culpa não é sua Alguém ouve? Eu preciso dizer Alguma coisa aqui Tem muitos pais Depressivos Chateados Tristes Envergonhados Eu quero dizer Se você é um Efraim Ergue a sua cabeça Eu vou repetir Se você Se você ensinou o certo Se você tem a consciência limpa Alguém ouve? Ergue a sua cabeça Nesta noite Se você tem consciência Que você ora Se você tem consciência Que você Isso é um assunto Que muita gente Não gosta de ouvir Vai na alma Essa noite Se está acontecendo Algo dentro da sua casa Se existe uma deformidade Na alma No caráter Em frente De cabeça Erguida Alguém ouve? Essa noite Existe algumas conversas Existe alguns assuntos Grazi Que nós não queremos Ouvir Só que vitória 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 e cultura Família Precisamos falar Sobre assuntos Que a Bíblia Está dizendo Eles roubavam E Efraim Não sabia Só que essa noite Fora Deixe o Espírito Deixe o Espírito De Deus Trabalhar Nessa vida Alguém ouve? Deus Fica 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 angustiado Deprimido E arrasado E os parentes Vem visitar Ele e consolar Depois de um tempo Ele tem outro filho E chama Berias E Berias Quer dizer Grazi Fracassado Eu quero dizer Uma coisa Para você Essa noite Não é Dessa forma Que a vida Funciona Não é Porque não deu certo Ontem Que não vai dar certo Amanhã Não é Porque não Deu certo Ou agora Que não vai dar certo Amanhã Deus me traz aqui Para dizer Para alguém Ainda há esperança Para a árvore Mesmo Se ela For Cortada Alguém me ouve? Sabe o que eu acho triste No texto? Que ele coloca Que ele coloca O nome De um filho Que não tem culpa De nada Fracassado A criança Não sabe Dos problemas A criança Está dentro Do ventre Quando seus irmãos Roubam Aí o pai Que é autoridade Diz Berias Fracasso Eu me levanto Aqui outra vez Quem disse Quem disse Que porque não deu certo Para alguém Da sua casa Que você é fracassado Quem disse Que não deu certo Para a irmã Não vai dar Para você Quem disse Que não deu certo Para a sua prima Que você é fracassada Deus me traz aqui Essa noite Para dizer Ainda tem E você é o melhor De Deus Na casa Ainda há tempo De você Erguer sua cabeça Neste lugar Como é que um pai Pega a sua dor E coloca no filho O fracasso Culto da família Não é? Culto da família Se você viu Dentro da casa Alguém dizendo Que não tem como Alguém dizendo Que não tem jeito Você vai se levantar Porque você pode Todas as coisas Em Cristo Que fortalece Tem muitas pessoas Que não fazem Nenhum comentário De casa Não comenta Mas cresce Frustado Cresce Abatido E se tem uma coisa Que o diabo gosta É quando tudo Fica camuflado Eu quero dizer Para alguém Que essa camuflagem Vai cair Por terra Receba essa noite Cura por favor Sabe o que eu acho Mais profundo Enquanto Efraim Está ferido Está dizendo que Berias É fracasso Nasce uma mulher Maravilhosa Chamada Sera E ele E ele Ele não está Percebendo Dentro da Catástrofe Alguém está Entendendo Ele vai Nascer Serra No meio No meio Dessa No meio Alguém está me ouvindo No meio Dessa tragédia Que descobriu Que o filho Morreu Porque estava Assaltando No meio Dessa adversidade Que descobriu Que o filho Tem mau costume No meio Dessa atmosfera Negativa Que ninguém Quer comentar Deus está dizendo Que vai nascer Serra Alguém entende? Essa moça Nasce Mas o pai Está tão machucado Ainda Que não percebe Efraim Cheio de bênção De autoridade Coloca o nome Do filho Berias Fracasso Não deixe Que a sua dor Interrompa O sonho De um menino Alguém ouve? Eu não posso Por causa de alguma Dor minha Uma situação Uma intempéria Destruir Crianças Alguém está me ouvindo? Destruir novos Convertidos Alguém está me entendendo O que eu estou dizendo? Quantas pessoas Velhas Quantas pessoas Que já tem 10 anos de crente 15 Eita Por causa de dores Por causa de problemas Familiares Querem colocar Fracasso Em um novato No meio Dessa agonia Toda Seranas Foi ela Que fundou Bet-oron Alta Uma cidade E também Fundou Bet-oron Baixa Duas cidades E também Fundou Usem Será Tem alguém Aqui dentro? Alguém está me ouvindo Nessa noite? Eu quero profetizar Esse texto é muito lindo É muita cura É muita agonia Nesse texto É muito profundo Mas no meio Mas no meio De tantas catástrofes De choro De angústia De desespero Uma mulher Nasce Chamada Sera Alguém está entendendo? Essa mulher Funda Três cidades Alguém está entendendo O que eu estou dizendo? Eu chego aqui Nessa noite Para declarar Para você Que as perdas Que as ventanias Que as interpérias Que acontecem na casa Quantos segredos Se tem nas casas Ai meu pai E essa menina nasce Parece que não vai dar nada Ei Oh parece que essa moça Não é ninguém Mas ela está nascendo No contexto da desgraça Alguém entende? Deus me trouxe Para dizer Para alguns adolescentes Alguns jovens Você vai nascer sim No meio do vento Você vai produzir sim No meio do terremoto Você vai ser sim Acabou Quase ninguém Fala sobre essa moça Essa mulher se torna Uma grande executiva Administrativa Não é qualquer um Que constrói Três cidades E essa noite E essa noite eu quero dizer Para você Existe uma capacidade interior Dentro de você Existe alguém Que você ainda não conhece Mas está dentro de você Mas está dentro de você E eu preciso dizer Para aquela moça ali De camisa branca Fica de pé de branco Por favor Fica de pé de branco Por favor Coloque seu celular Por favor No assento Porque eu recebo O comando do maior Dessa casa E ele diz Para você Você é uma serra Deus está dizendo É uma mulher Que tem uma mente forte Parece que não vai vencer Mas Deus diz Você conseguiu Naquele tempo Conseguiu Naquele momento E vai conseguir Nesse tempo Aquetai-vos E receba A tua vitória Em nome de Jesus Quem tem vontade De glorificar Glorifica Você pode adorar? Ainda pode crescer Ainda dá tempo De produzir Parece que Efraim Não está percebendo Essa moça Oreca Receba A cura Na alma Receba Essa cura Aí Receba A moça Mesmo Deus está dizendo Para essa moça Ainda Eu sou Dono Da sua História A sua História Não está Na mão Do teu Vizinho Não está Na mão Daquela Mulher A tua História Está Na palma Da minha Mão E ninguém Pode arrancar Você tem vontade De adorar Jesus? Eu quero falar Do poder Da superação O espírito De depressão Quase pega Nessa moça E a conversa Dela Muitas vezes Era o mesmo assunto Que algumas pessoas Quase não conseguiam Mais ouvir O que essa moça Falava Só que o espírito De Deus É tão forte Nessa casa E abraça Mesmo Essa moça Nessa noite Porque Deus Está dizendo Para algumas Pessoas Vai construir Vai edificar Vai produzir Ainda não Acabou A tua história Graça É tão profunda Essa moça É tão profunda Essa moça Que ela Parece que não existe No texto Sua casa Está sendo Arrumada Fique de pé Moço Eu preciso Falar algo Aqui Sua família Fique de pé Você sabia Irmãos Que Deus Está separando Ainda Alguém Uma equipe Forte Deus Ele tem Surpresas Irmãos Alguém Está me Entendendo O que eu Gosto De Davi É que Davi Não se Corrompe Tem muita Gente se Corrompendo E é muito Fácil Detectar Irmão Rebelde Sabia E é fácil Detectar Que tem medo De profeta Verdadeiro Tem alguém Me entendendo Alguém Me ouve Alguém Está me Entendendo O que eu Estou Dizendo Deus Não Quer Destruir Deus Quer Libertar Você Está aqui Dentro Até Quando Vai dizer Que me Amas Ainda Vai Ficar Com Seus Maus Costumes Deus Deus Quer Separar Vocês Para Um Grande Mover Apostólico Não É Só O Homem É Você Mulher É O Seu Filho E Quero Dizer Algo Aqui Essa Criança Não É Qualquer Menino Esse Menino É O Samuel De Deus Nessa Terra Esse Menino É Do Altar Esse Menino É Profeta Deus Tem Um Negócio E Um Dingo Com Essa Caça Eu Sei Que Já Passou Por Muitas Adversidades Mas Nenhuma Dela Matou O Sonho De Vocês Esse Casal Foi Restaurado Alguém Está Me Ouvindo O Cam 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 Esse Casal Aqui Foi Restaurado Cam 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 Há um fogo extraordinário sobre essa moça Pode vir alguma coisa boa dessa moça? Pode sim Deus está restaurando tudo por dentro Porque tu é uma flecha surpresa na aljava de Deus Alguém está aqui dentro? Deus está trabalhando Deus tem ciúme da tua família Deus sabe que as invejas são grandes As palavras e as macumbarias Deus derrubou muitas vezes O Espírito de Deus já consertou muita coisa Mas Deus te diz Ainda está no propósito Tudo que eu planejei na eternidade para você Deus está organizando algumas coisas Só que Deus diz Pode se preparar Porque a tua hora está chegando Alguém está aqui dentro? Alguém tem vontade de adorar a Deus? É Deus Prepara o teu ventre, mulher Prepara o teu útero, mulher Porque Deus está projetando um milagre tremendo dentro de você Deus está no controle Deus está no controle Alguém pode glorificar a Deus? Parece que Deus está no controle Parece que Deus está no controle Parece que Deus está no controle Parecia que Deus está no controle Parecia que Jesus no seu contexto era mentiroso Parecia que Pedro ia morrer daquele jeito Alguém está me entendendo? Eu vim dizer para alguém que só aparece Mas a sua história já está montada na eternidade Alguém está me ouvindo? Entendes, mulher, o que eu digo? Orecana, chanta Ela está prestando atenção Orecana, deixa ela chorar mesmo Porque quando a palavra adentra A gente chora mesmo Quando a palavra adentra na alma A gente despecha as lágrimas E Deus te diz Eu te peguei na eternidade Te desejei na eternidade Quando a sua mãe ainda não conhecia o seu pai Você parece que é um fruto do acaso Mas você não é Alguém entende? Deus te deu estratégias terríveis E tu és uma mulher inteligente Alguém pode adorar Jesus? Aquele sentimento quase destrói a sua vida Eu quero que essa moça fique de pé essa noite Eu quero essa sobrera maravilhosa aqui perto Aquele sentimento quase arrasa essa moça Quantos gabinetes você fez? Quanta conversa pastoral você teve? Quanta imposição de mão você recebeu? Quando tu chegasse na presença de Deus Chegou um bagacinho Alamandé cantaramador em me covaceia Vários pratos de macumba De feitiçaria Aquela mulher fez Para acabar com o teu sonho Para acabar com o teu projeto Parecia que você ia morrer naquele tempo E naquela época Mas existia alguém que orava por você O Yerecã da Xanderebe Alguém está aqui dentro? Deus te resgatou Alguém pode adorar a Ele? Alguém tem vontade? Quantas amizades falsas? Quantas amizades ruins? Quantas mulheres que diziam ser sua parceira Ser sua amiga Alguém está me ouvindo aqui? Pode botar para fora Porque Deus está fazendo nascer Efraim Deus vai fazer você crescer Na terra da aflição Aquelas amizades Que só queriam sugar de você Sugar sua paz Sugar tua alegria Sugar algumas coisas Deus chegou primeiro E te resgatou E está trabalhando no teu interior Alguém pode glorificar a Deus Essa noite? Dê um abraço nela por favor Peço permissão A pastora nesse lugar Essa moça precisa de um abraço Glorifique a Deus Essa noite Exalte a Deus Efraim Essa noite Exalte ao Deus De Manassés Essa noite Exalte ao Deus De José Essa noite Exalte ao Deus De Samuel Essa noite Não é porque você É cristão Integra Como Samuel Que não vai passar Problema com filhos Deus está querendo Tirar o peso de alguém Pare de sofrer Os filhos de Samuel Samuel não valia nada Samuel era íntegro Carata É ilibado Mas os filhos Eram ímpios E essa pessoa Está aqui Deus Pare de sofrer Mãe Pare de sofrer Deixe Deixe Quem quiser Falar que a culpa É sua Que a culpa Não é sua Não Deus sabe Da sua integridade É muito forte Essa palavra Eu sinto A nuvem De glória De graça Penetrar em alguns Corações Que estão tristes Que estão tristes Porque vê os filhos Dessa forma Entende Entende Minha amiga Pastor A senhora Entende O que eu estou Dizendo Nem todos Terão Filho Como José É muito forte Pastor Então O que eu tenho Que fazer Com eles Cuide Oração Mas não Sofra-se Mais Cuide Da roupa Mas cuide Da tua alma Alava Alguém me ouve Se alguém Que segue A culpa é sua Você vai dizer Mentira Satanás Eu fiz o que eu pude Eu ensinei Eu orei 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 Na massa Eu preciso Parar E olhar Nos seus olhos Quantas marcas Você tem Marcas Profundas Tem muita Marca Aqui hoje Obreira de Deus Vem aqui perto De mim Me ajude Mulher de Deus Coloca a mão No coração Dela Por favor Essa moça Só sobreviveu Porque chegou A cara de Deus Eu quero mais uma Por favor Não se preocupe Com nada Aqui Nada É sua alma Que está machucada Eu vejo Muitas palavras Shhh Pessoas que não sabem Da história direito E estão levando O seu nome Para um lugar Como se errada Fosse você Mas você Não está errada E Deus Essa noite Arranca Do teu coração Uma enfermidade Física Uma enfermidade No físico Dessa moça E Deus Arranca uma enfermidade Na alma Muito maltratada Chora Sozinha Debaixo do chuveiro Chora Deitada Naquela cama E pede o socorro Para Deus E Deus Está dizendo Vai ter festa Ainda vai dar Culto de ação De graça Ainda vai celebrar O meu nome Dentro daquela casa Porque eu sou O Deus de José E eu sou O teu Deus E eu arranco Essa dor agora Eu arranco Essa dor agora Há uma cirurgia Na alma Dessa moça Agora Segura ela Em nome de Jesus Redentro da alma E tendo o corpo Dentro do ventre Em nome de Jesus Todo mal Vem pra fora Toda dor profunda Na alma Irmãos É uma dor grande Precisa nascer Manassés Precisa esquecer Precisa esquecer Fogo de Deus Urimaca 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 Urimias Vem pra fora Vem pra fora O que está aqui dentro Alguém pode ter O Espírito de cura É na alma Vem pra fora A dor profunda Vem pra fora Vem pra fora Em nome do Senhor Jesus Todo mal Sai de dentro Da alma Toda angústia Sai Alguém pode adorar Jesus Essa noite Você pode Aplaudir o Espírito Santo Essa noite Aplauda o Espírito De cura Essa noite Deus me fez Crescer Na terra Da minha Aflição Deus me fez Esquecer Da casa Do meu Pai As feridas Os transtornos E as agonias Essa noite Eu preciso Pedir permissão A autoridade Da casa Pra fazer uma oração Pra algumas pessoas Que querem Pastora Eu preciso Gerar Manassés Eu preciso Gerar Efraim É a sua noite Se levante E vá Pra frente Do altar Toda a igreja Fique de pés Há uma cura Nessa culto Da família Não existe Milagre Mais marcante Do que a cura Da casa Do que a cura Na alma Do que a cura Na família Podem ir Pra frente Por favor Eu te abraço Eu te abraço Essa noite Eu te abraço Me entregue A dor Existe algumas Coisas Que vão mudar Existe algumas Coisas Que vão mudar Existe algumas Coisas Que vão mudar Deus Deus está Chegando Pra trazer Uma mudança Extraordinária Na sua família E você Vai se alegrar Demais Eu preciso Orar Pela tua casa Essa noite Eu preciso Orar Pelos Seus sonhos Essa noite Você precisa Acreditar E não deixar Ninguém Roubar Seus sonhos Você precisa Sair daqui Hoje Convicta Que a palavra De ordem É nascer Manassés Nascer Efraim E você Será como Essa filha De Efraim Uma grande Administradora Deus está Em nosso Meio E você Vai pra casa Com esse Empreendimento Na alma E há uma Transformação Total Dentro Daquela área Específica Que Deus Não me permite Falar Aqui Eu preciso Orar Preciso Orar Preciso Orar Eu queria Orar Por você Por favor Eu queria Orar Eu preciso Orar Isso E todos Os meus Tesouros Preciso Orar Graze Se prepare Eu quebro Meu vaso Aos Seus Pés Efraim Crescimento Posicionamento Vão tentar Apagar Seu Brilho Mas São as Paz Deus Se encarregou De trazer Vocês E Deus Se Encarregará De sustentar Assim Diz O Se Eu preciso Crer Eu preciso Orar Por vocês Aqui Vai nascer Manacés Agora E algumas Pessoas Preciso Que os Obreiros Obreiros Fique Bem Atento Porque Está Descendo Uma Unção De cura Profunda Nessa Igreja Manacés Deus Me Fez Esquecer Deus 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 me fez Esquecer A palavra De ordem Deus me fez Esquecer Esquecer Aquilo Esquecer Aquele momento Esquecer Aquelas Palavras Esquecer Lembrar Fica 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 Atento É isso Que está Acontecendo Aqui No Meio Algumas Pessoas Não Precisam Receber Imposição De Mão Porque O Espírito De Deus Está Na Casa E As Pessoas Querem Cura Verdadeiras Então Ela está Entendendo Que Manacés Precisa E Os Anjos Estão Trabalhando Nesse Recinto Algumas Pessoas Precisam Esquecer Algumas Pessoas Não Querem Deixar De Esquecer Querem Lembrar Só Que Não Vai Lembrar Mais Dessa Forma Vai Sair Daqui Totalmente Diferente Se Você Não Tem Passaporte Prepara O Seu Passaporte Deus Vai Te Levar Para Outro País Por Conta De Uma Situação Econômica Deus Tem Um Projeto Para Realizar Na Sua Vida Que Vai Deixar Mudos Boca Aperta Eu Vim Aqui Como Profetista De Deus Essa Noite E Libero Sem Medo Essa Palavra Deus Vai Fazer Você Crescer De Uma Forma Terrível Há Uma Cura Essa Noite Manda Se Estar Nascendo Manda Se Esquecer Coisa Quando Tinha Dezoito Anos Coisa Quando Tinha Vinte Anos Algumas Pessoas Vão Sentir O Toque Do Espírito Nunca Mais Está Vindo Para Fora A dor Vem Angústia Vem Atestesa Para Fora E Dê Seu Grito De Derrota Chorei Isso Isso Mãe Isso Isso Receba Receba Isso Tem Gente Gritando Grita Chora É Tempo De Crescimento Demônios Recebam Fogo Fogo Nele Fogo Nele Fogo Na Dor Isso Fogo Isso Vem Para Fora Cura Na Alma Meu Deus Cura Na Alma Espírito Vai Queimando Vai Queimando A dor Segura Ela Segura Vai Curando Jesus Algumas Pessoas Querem Essa Cura Algumas Pessoas Querem Essa Libertação Cadê São Quebradas Em Nosso Meio Coisa Do Passado Vão Ficar Lá Vem Espírito Dê Seu Grito Satanás Seu Grito De Derrota Sua Miséria Sua Fraqueza Seu Câncer Sua Doença Na Alma Sua Pobreza Receba Fogo Aqui Nessa Noite Todo Espírito Maligno Da Cachaça Da Miséria Macubaria Feitiçaria Pessoas Imacubadas Pessoas Meu Pai Que tem Debilidade Na Alma Que tem Mero De Confessar Meu Deus Para isso Se manifestou Filho De Deus Para desfazer A obra Do Diabo O Diabo Quer te Lançar Em Um Meio Terrível O Diabo Quer te Eta Jesus O Diabo Quer te Colocar No Meio Terrível Só Que Se Você Amar A Deus De Verdade E Resistir Esse Espírito Esse Espírito Sai Existe Algumas Amizades Que Deus Não Quer Existe Algumas Conversas Que Deus Não Quer Deus Está Dizendo Nessa Noite Eu Te Amo E Eu Sei Que Aconteceram Algumas Coisas Na Sua Infância Eu Sei Que Aconteceram Algumas Coisas Essa Noite É Noite De Libertação É Uma Noite Cura Dentro Da Alma Para Quem Quer Ser Liberto Essa Noite Eu Quero Repreender Os Demônios Que Foram Alimentados Demônios Que Foram Alimentados Na Mata Virgem Demônios Que Foram Alimentados Pai Essa Noite Passa Com Teu Fogo No Meio Da Igreja Vem Para Fora Todo Mal Toda Mentira Do Diabo Todo Pesadelo Toda Insônia Meu Meu Deus Essa Noite Todo Espírito De Doença Eu Chamo Vocês Aqui Agora Maldito Em Nome De Jesus Satanás Quer Deformar Você Eu Sei Que O Diabo Tá Tentando De Tudo Pra Tirar Você Da Igreja Eu Sei Que Jesus E Jesus Há Um Perigo Muito Grande Que Essa Jovem Tá Correndo Resistir Ao Diabo E Ele Fugirá De Você Deus Quer Te Dar Um Casamento Deus Quer Te Dar Um Casamento Deus Quer Honrar Sua Vida Como Uma Mulher De Deus Eu Quero Repreender Esse Espírito Sai Do Caminhão Dela Sai Da Porta Tela Sai Do WhatsApp Sai Daquela Outra Pessoa Maldito Essa Noite Nós Te Queimamos Nessa Casa Espíritos Malíquia Doa Na Carne Na Carne Manias Costumes Seja Queimado Deus Onde Tiver Alguém Aqui Que Queira Ser Liberto Que Queira Ser Transformado Meu Testoque Bata Fogo Vai Queimando Pode Queimar Jesus Essa Noite Queimos Espírito Espírito De Homossexualismo Vai Queimando Esse Espírito Espírito De Lebianismo Maldito Espírito Que Vem Para Destruir Adolescente Adolescente E Crianças Eu sei Que Você Está Aqui Eu sei Grita Maldito Eu sei Que Você Está Aqui Eu sei Que Você Vem Com Suas Conversas Com Adolescente Espírito De Treca Rua Lebianismo Homossexualismo Queima Câncer Queima Vai Queimando Ele Sabe Terra Pai Essa Noite Isso Corta Deus Vai Cortando E Vai Queimando Vai Cortando E Vai Queimando Pai Esse altar É Seu Vai Queimando Mesmo Esse altar Aqui É Santo Pai Nome De Jesus Vai Queimando Meu Pai Vai Queimando Toda Macumbari Feiticiçaria Quem Banda Negromacia Mesa Branca Manda Fogo Nessa Noz Pessoas Que estão Sofrindo De Perseguição Do Acutismo A Família Que está Sendo Perseguida O Pai A Irmão O Filho Pai Agora Essa Pessoa Representa A Família Deus Manda Fogo Meu Pai Essa Noite Alguém Que está Na Casa Sofrendo Aquele Mal Alguém Que não Quer Jesus Alguém Que não Quer A Palavra Que está Na Casa Pai Vai Vai Lá Pai 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 Vai Na Casa Dessa Moça Basta Uma Palavra Sua Meu Pai Vai Na Alma Dela Mais Profundo Espírito De Deus Nessa Noite Onde Tiver Alguém Precisando De Cura Deus Manda Fogo Isso Receba Cura Cura Na Alma Deus Toca No Destino Agora Vem Para Cá Vem Através De Vômito Catarro Preso Vem Através De Vômito Dê Seu Grito Sai Da Casa Dela Sai Da Cama Dela Dê Seu Grito De Derrota Sai Da Cama Dela Toma Aquele Homem Agora Aquele Homem Que Adúltero Deus Manda Fogo Naquele Homem Deus É Quem Manda Agora Apadilha Pombaxira Agude Saia Espírito De Corpo Damião Preto Velho Fogo Dere Dere Bacaxo Dote 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 Bede Dote 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 Passa o teu fogo nela Tira o cansaço dos ombros Tira esse peso terrível Jesus Tem misericórdia nessa mulher Essa mulher está gritando Há muitos anos, meu pai Essa mulher veio Toda quebrada Toda moída Toda ferida Usa os seus profetas Lá passa Euribierga tarabacou Deus te fez esquecer Manta fogo agora Vai que manda agora isso Vomita 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 os pó de pemba Vomita as macumba Macumba feita Macumba feita No Mata Viz Macumba feita Macumba feita No terreiro Macumba feita Na água parada Para acabar com esse casamento Para destruir o filho dela Vomita Vomita os caroços Vomita os nódulos Há uma cura profunda Há uma cura profunda Nessa casa Desce o grito Vomita 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 Vai queimando Vai vomitando Vomita A macumbaria que foi feita Vomita Macumba feita Com sangue de bode Fogo Macumba feita Macumba feita Com sangue de criança Com óleo de boi Macumba feita Com cereais Terra Fogo Vomita Vomita Macumba feita Para aquele homem Bater carro Vomita Vem para fora agora Vomita Caroços Sai Doença no rio Pedra no rio Receba fogo agora Cura Jesus Cura Espírito Vem para fora agora Demônio do acidente Demônio que não quer Aquela casa Demônio da prostituição Da mentira Vai queimando agora A macumba feita Eita Jesus Com a peça de roupa Daquele jovem Eita Vai queimando aí Vai queimando aí Não me entenda a geladeira Para esfriar relacionamento Fogo Isso Tia Queima ele Jesus Vai queimando Vem para fora agora Anjos que estão nessa casa Anjos que trabalham No oculto Desce aqui Mais anjos E começa a repreender Esse demônio Que estão oculto Em pessoas Que não querem Ser libertas Que não aceitam A cura na alma Deus vai na casa Vai lá e liberta Tira do craque Tira da maconha Tira do pó Tira da rua Tira da esquina Deus essa noite Deus de José Deus de Efraim Deus de Manassés Deus me fez esquecer Das angústia Das angústias Dos maus tratos Dos espancamentos Dos xingamentos Dos maltratos Da pessoa que não era para maltratar Deus me fez esquecer Deus me fez esquecer Que o médico disse Vai ter que tomar esse remédio Até Enquanto viver Eu estou desafiando você Essa noite Doença Maldita Pesadelo Insônia Malditos Estou falando É com você Maldito Essa moça Vai dormir direito Hoje E essa moça Vai contar As mulheres De Deus Dessa casa Pai Essa noite É uma noite Muito especial É a noite Pai Aonde vai crescer Onde vai crescer Ah, mas vão te pedir perdão Sim Vão te pedir perdão Sim Vão vir de longe E vão pedir desculpa Sim Eu vejo nitidamente Três pessoas Duas mulheres E um homem Voltando Para pedir perdão Eu vejo Rastro Deus me mostra Um caminho E a palavra Rastro Deus diz Pelo mesmo rastro Que saiu Da sua vida Vai ter que voltar E vai pedir perdão Porque causou Um dano muito grande Na tua alma Eu sou o Deus Que falo Eu sou o Deus Que sei o esforço Que você está fazendo Para ficar Na minha presença Só para tu saber Que eu sou Deus Que ouço Essa noite Eu vou lá Na sua casa E derramo O fogo Naquela casa Toda Porque existe Uma inveja Grande Essa noite É um comando Do Espírito Muito forte Nessa casa Isso Fique em Espírito Fique em Espírito Olha Olha você Aqui Firme Vai ficar Firme Faça tudo Com excelência Firme Manda fogo Manda fogo Isso Sai da dentro da alma Pode vir para fora Vem para fora Vem para fora Desce o grito Há uma cura profunda Nessa casa Há uma cura profunda A opressão maligna Porque há poder No sangue De Jesus Há poder No sangue De Jesus A palavra Diz Es que te dá O poder Para pisar Na cabeça Da serpente Uh Alguém entende? Orava Vai queimando Meu pai Vai queimando Vai queimando A miserabilidade Isso Vai queimando Os traumas Vai queimando Essa enfermidade Diabetes Até hoje Seu dia Termina agora Porque ela vai crescer Vai sair daqui Com saúde Insônia do inferno Você Para hoje Porque essa mulher Vai dormir sem remédio Hoje é o dia Que fez o Senhor Dia de alegria E dia de adoração É que dai-vos E sabe Que o Senhor É Deus Isso É uma cura profunda Para quem quer Cura no útero Cura no ovário Eu quero expulsar Essa noite Eu não quero orar Por enfermidade Eu quero expulsar Esse câncer escondido Esse nódulo no ovário Eu quero expulsar Essa noite Essa hemorragia Eu quero expulsar Essa noite Eu quero expulsar Eu te expulso Eu quebro o meu vaso 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 Chora Senhor Eu quero declarar Que hoje é a última vez Tudo será diferente Entre Entre E faça É pra vocês É pra vocês Essa mensagem Vocês que entraram Não é sua culpa Que hoje é a última vez Que hoje é o último dia Que essa voz disse que é culpa Não é sua culpa Eu quebro o meu vaso Eu quebro o meu vaso Aos teus Se levante Aos pés Não me amado Eu te vi E te amei Primeiro que o seu pai Eu te quis Quando ainda não me conhecia Vai crescer demais Vai ser um grande pastor Eu te conheço Eu te conheço Menino meu Estou todo arrepiado O que passou Deixe lá atrás Eu vejo você Muito grande Há um espírito Há um espírito de excelência Dentro de você Dentro de você E eu quero dizer E eu quero dizer algo Pra você Essa noite Pra ir pra minha casa Em paz Deus Deus Alguém pode aplaudir O Deus Da verdade Um dia Vamos dividir a tribuna Junto Deus Me mostrou você De uma forma linda Essa noite Sabe como é seu nome Que Deus Me diz Milagre Você é um sobrevivente E Deus Diz Muitos morreram Muitos morreram E você Ficou vivo Alguém pode Aplaudir Esse milagre Aproveite A pescaria Aproveite As pessoas Que Deus Levantou Pra cuidar De você Porque eu Estou vendo O seu crescimento Muito grande Será um líder De excelência Você pode Aplaudir Igreja Linda Porque ele vive Eu posso Crer No amanhã Pastora Gil Não é sua culpa Pode ir pros seus lugares Pessoas maravilhosas Eita que noite Nunca foi Eu quero agradecer Essa noite Graça Por essa Belíssima E única Oportunidade Desse dia de hoje Porque amanhã Será outro dia Aplauda Jesus Por favor Obrigada